Você disse que não sabe, senhor Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Já veio no coração Você sabe que eu só penso em você Você disse que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca arder de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora o sim Eu levo a sério, mas você desfaça Você me desabessa e honesta de ouro E me remete ao frio que vem lá do sul Existe zero a zero, eu quero um a um Sei lá o que dá, não quer meu calo São Jorge, por favor, me presta dragão Aprender japonês e braço Do que você disse, se dá ou não Você disse que não sabe, se dá ou não Você disse que não sabe, se dá ou não Você disse que sim Você disse que não sabe, se dá ou não Você disse que não sabe, se dá ou não Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa loucadeira de paixão Não há como doer pra decidir Só dizer sim ou não Se você adora o sim Eu levo a sério, mas você desfaça Você me desaveceu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero, eu quero um a um Sei lá por que dá, não quer meu calor São jovens, por favor, me presta o dragão Aprender na chapa, poder sembrar O que você decide, se dá ou não Eu levo a sério, mas você desfaça Você me desaveceu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Meu amor Insiste em zero a zero, eu quero um a um Sei lá por que dá, não quer meu calor Virar, são jovens, por favor, me presta o dragão O dragão de doer, mais fácil aprender Já poder sembrar Do que você decide, se dá ou não O que você decide, se dá ou não O que você decide, se dá ou não O que você decide, se dá ou não Vamos lá? Obrigado.